Hey guys, how's it going? How are you doing guys? Tô vindo aqui falar com vocês sobre desistir de estudar. A pessoa que desiste. Provavelmente você já desistiu, ou conhece alguém que já desistiu, ou talvez você esteja pensando em desistir. O que leva as pessoas a desistirem são várias coisas, os motivos. Frustração, não tá aprendendo igual a velocidade que achava, tá achando que é difícil demais, o metro que desmotiva. Beleza, estudo é real, estudo acontece. Mas uma coisa que eu tenho aqui pra te falar, que eu tava pensando aqui, eu falei assim, cara, eu vou gravar um vídeo e vou falar sobre isso, porque isso é muito importante. Se você já desistiu lá pra trás, é porque você não queria tanto assim. E outra, se você tava pensando em desistir agora, sinal que você não quer tanto assim. Eu nunca quis tanto assim, porque se é um motivo real, e se você de fato quer aprender, e os seus sonhos te empolgam, faz seu coração bater mais rápido, você empolga, você testa, você se expõe, você tem esse comportamento de aluno vencedor, porque existe o comportamento do aluno vencedor, da pessoa que não se abate, ou se abate, mas levanta a cabeça. Isso tudo é verdade, galera. Isso é verdade. Você caiu, você levanta. Você frustrou, você continua. Isso é pra tudo na vida. E não vai ser diferente pra você aprender inglês. Mas o ponto é, se você desistiu no passado, você não queria tanto assim. E o que eu tô fazendo aqui é te provocar. Será que você queria tanto assim? Porque se você desistiu, ao meu ver, quando você desiste de uma coisa, é porque você não queria tanto assim. Ah, mas eu desisti porque era de problemas financeiros. É, mas tem uma necessidade graça por aí. Ah, eu desisti porque eu fiquei envergonhado. Tá, mas você tá deixando a vergonha ser mais alta do que o seu sonho. Então você não queria tanto assim. Então qualquer coisa que te afasta de uma coisa que você quer de verdade mesmo, de verdade mesmo, torna esse motivo que você acreditava que era tão nobre, algo pequeno. Então, desistir transforma os seus sonhos em uma coisa pequena, insignificante. Esse é o grande poder destrutivo de desistir e encerrar uma história antes que ela seja terminada. Quando você quer de verdade, você só vai terminar quando você conseguir realizar o seu sonho. Agora, quando você desiste de alguma coisa no meio do processo, você transformou todo o esforço em nada e o motivo em algo insignificante e você coloca uma cicatriz, você deixa uma cicatriz aberta dentro de você. Então, desistir é uma coisa muito nociva. Respeite o seu próprio tempo investido, respeite os seus próprios sonhos e não desista dos seus propósitos. Siga nos seus propósitos, porque se você tem no seu coração que você de fato quer isso pra você, você não pode desistir. E ninguém disse que tem que ser perfeito o tempo todo, e ninguém disse que vai ser maravilhoso o tempo todo, ninguém disse que vai ser fácil o tempo todo. E se tem alguém te dizendo aí que existe uma fórmula mágica, que é fácil, que é seis meses, que é três meses, vai aprender igual criança, vai aprender neurolinguística, vai aprender um milhão de formas. Existe a forma que dá certo pra você. Dentro de cada método, você pode achar alguma coisa que faça sentido pra você. Não existe método perfeito. Existe o aluno que busca maneiras mais confortáveis pra que ele possa aprender. Obviamente, essa vontade de desistir, esse sentimento de que, ah, se eu vou desistir, isso é comum. É comum. Eu não estou falando que você tem que ser um super-humano e estar imune a isso. Eu estou falando que quando esse sentimento bater, você tem que pensar, ah, agora está difícil, mas é só um momento, eu vou seguir. Porque a vida não é toda sempre difícil, altos e baixos. O estudo não é gostoso o tempo inteiro, você vai achar um tema difícil, outra coisa. Normal. Segue. Não desiste, não. Porque quando você desiste, você desvaloriza o seu próprio sonho. Alright? Um beijo pra vocês. Espero que você tenha gostado. Muito em breve, mais vídeos. Bye-bye! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!